Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. OUFF11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta pra nós, você conhece esse fundo? Você sabe de qual setor ele é? De qual ramo ele é? Aqui vai uma dica, ele foi um dos fundos de destaque lá no top 10 fundos de fundos pra novembro. Então confira lá caso você queira saber, a gente fez um ranqueamento e tudo. Eu até havia esquecido de trazer esse vídeo aqui pro canal, porque os destaques sempre é bom trazer. E aí, hoje a gente vai falar sobre esse fundo. Então por favor, deixa o like no vídeo, comenta pra nós se você sabe de que setor ele é. Agora eu já dei a dica, ele é do setor de FOFs, quem é a gestora, como que funciona. A gente vai ver vários detalhes aqui. Então você me diz se você já investe no fundo ou não. Me fala as situações nesse sentido aí que eu quero saber. Compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos um novo objetivo agora no canal, que é tentar alcançar 5 mil inscritos até o final do ano, ou quem sabe até o final de janeiro. Então se vocês quiserem nos ajudar na meta, se inscrevam no canal e ativem o sino. Contamos atualmente com 3.114 inscritos, muito obrigado a todos vocês. Temos também a opção de seja membro. Tá gostando do canal, quer nos apoiar, clique no botão azul e descubra. O valor é irrisório pra vocês, mas pra gente vai fazer uma enorme diferença pra evolução e crescimento do canal. Tá bom? Então um dos benefícios de se tornar membro é esse aqui. Eu tenho vários vídeos que eu vou pensando, entre, intercalando vídeos que eu já sei que tem muita visualização, entre outros vídeos que o público vai pedindo. E nesse meio termo, até as séries que eu sempre trago, e nesse meio termo eu vou ajustando e encaixando os vídeos que os membros pedem. Então o Max, eu tô gravando esse vídeo no sábado, já vai sair no domingo. O Max me pediu esse vídeo, se eu não me engano, ontem. E à medida do possível, eu vou sempre tentando atender o mais rápido possível. Mas eu já tenho vídeo aqui, entre aspas, programados pra duas semanas pra frente. Então esse vídeo entra em prioridade, passa na frente dos pedidos, do público e dos pedidos, assim, normais aí do fundo aí, dos vídeos do canal. Enfim, o Max Ribeiro, que é membro do canal, falou Opa, opa Mu, boa tarde. Gostaria de te pedir um vídeo sobre o AUFF11. Ele até explica as situações dele lá, mas não ia caber aqui na tela, eu optei por não trazer. Tudo bem? Então tá aqui o vídeo, vamos ver a respeito. Como eu já antecipei esse fundo, ele é do setor de fundos de fundos, é um FOF. Foi lançado no mês 7 de 2019, na base de R$100. Ele tem como gestor a Ouro Invest, ele é de títulos e valores imobiliários e tem uma liquidez aqui média pra baixa. Então, liquidez baixa, assim, preocupante, você tem que tomar cuidado, de R$300 mil por dia, mais ou menos. Se você precisar se posicionar nesse fundo com algo em torno de R$40, R$50 mil, pode ser que você enfrente dificuldade pra entrar ou sair. O fundo tem nota 3 de 5 pelos usuários do site, ele não tem repreciação no IFIX e já conta com 1 milhão e 800 mil cotas. Em termos de PVP, esse aqui é o principal ponto que hoje eu estou posicionando mais firmemente em fundos de tijolos e também em FOFs. Já me posicionei na minha carteira privada em um FOF, na carteira do canal temos dois, e na carteira privada eu quero ter pelo menos mais um FOF, mas estou concentrando bastante em FOFs, por causa do seguinte raciocínio, esse fundo atualmente está com desconto de 0,79, ou seja, 21% de desconto, mas o desconto ainda é muito maior do que isso. Como assim, Amu? O que vocês têm que entender é que os FOFs estão passando por um momento seguinte, a cota vale R$100, então esse fundo tem de patrimônio R$100. Se você quiser descobrir qual é o real patrimônio desse fundo, volte lá para mais ou menos outubro do ano passado, vá lá nos relatórios de outubro, que provavelmente você vai saber mais ou menos qual é o real patrimônio desse fundo. Então esse fundo, eu não acompanho, eu comecei a trazer vídeos para vocês agora do meio do ano para cá, mas eu vou ser pessimista e acreditar que esse fundo valha no mínimo R$95. Então o desconto hoje chega a ser muito maior, chega a ser quase de 40%, porque hoje todos os fundos que esse fundo tem dentro dele, que são cotas de outros fundos imobiliários que ele compra, valem R$79. Ainda assim, o mercado está disposto a pagar apenas R$62. Então na atual situação agora, é como se você tivesse a oportunidade de comprar uma nota de R$100 por R$79. Mas saiba, você está tendo a oportunidade de comprar uma nota de R$100, uma nota de R$95 por R$62. E eu bato muito nessa tecla dizendo o seguinte, o mercado tira dinheiro dos impacientes e transfere para os pacientes. O mercado é cíclico e se você quiser entrar no mercado, uma das ações que você pode ter, uma das propostas é fazer um foco no longo prazo. Como assim, Amu? Ora, saiba que como eu disse, o mercado é cíclico. Agora a gente está passando por um momento de baixa. E não tem como eu dizer para vocês até quando vai isso. Pode durar mais seis meses, um ano, dois anos, mas em algum momento o mercado vira e ele volta a ter um mercado de alta, um ponto de alta aí. Então em algum momento o mercado tende a se recuperar. Tudo bem? Então tendo mês 10 como referência, esse fundo conta com 8.800 cotistas. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê as negociações do fundo recentemente. Então note que atualmente o fundo está sendo negociado a um patamar de R$ 62,00, mas no último ano aí, ele está muito próximo das mínimas que o fundo atingiu. Ele deu uma pequena recuperada em relação às suas mínimas. Ele teve como máxima no último ano R$ 87,00. Então a gente observa o seguinte, uma coisa é fato. Esse já é um fundo que vinha sendo negociado já com desconto, abaixo do VP. Então por que? A gente vai ver lá dentro do relatório gerencial. Como que o fundo dá uma virada entre aspas? Ora, porque as suas cotas caíram muito, acabou se mantendo o patamar que ele distribuía e agora o yield dele aumenta. Então sim, eu não era cotista desse fundo antes, mas agora pode ser uma boa oportunidade de se posicionar no fundo agora, porque agora o yield vai ser compensativo. Então o que eu estou olhando muito para fundos de fundos atualmente é esse sentido. O ponto é, um ano atrás, o máximo que esse fundo foi negociado foi em 87. A gente observa então que o fundo teve como pico antes do ano passado. Em janeiro de 2020, próximo a R$ 115,00, provavelmente uns 15% de ágio. O final de 2019 era um momento que o mercado estava muito aquecido. Vem o momento pandêmico aqui em março de 2020. Joga as cotas para próximo aqui de R$ 62,00, R$ 63,00. E agora o que a gente observa é um patamar já abaixo do momento pandêmico. A gente já consegue ver que as cotas estão sendo negociadas abaixo daquele momento já. Então é uma situação que pode ser uma excelente oportunidade. Não estou dizendo especificamente desse fundo, mas é o cenário total tanto de fundos imobiliários quanto de ações. Então desde mês de junho, note que esse fundo vem caindo muito e vem com uma queda mais substancial, uma queda maior recentemente. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê o histórico do fundo. Eu não tenho problema em posicionar num fundo bem recente. Eu não vejo problema com isso. Tem pessoas que não querem se posicionar. Então tem pessoas que exigem 2, 3 anos de existência, 4 anos, 5 anos. Então esse fundo ainda não tem um histórico de 5 anos. Ele tem pouco mais de 2 anos. Mas de toda forma, o que a gente observa? Que é um fundo que, dependendo do ciclo de mercado, ele vem conseguindo dar uma melhorada. Então, de 2019 para 2020, quando o mercado ficou mais aquecido, proporcionando, por exemplo, o giro de capital, esse fundo conseguiu entregar muito, muito mesmo. Só que o mercado virou, começou a ter problemática e tal. O fundo não conseguiu. Ele teve uma queda substancial na entrega que ele conseguia fazer. Dá uma recuperada de novo no meio do ano 2020, uma ascensão boa. Provavelmente é que ele entrega um acumulado que o fundo tinha. Acredito que aqui, essas entregas, são todas entregas de acúmulo de capital que o fundo tem. E agora, no ano de 2021, ele está com a entrega mais linearizada. E a gente vai ver esses valores com mais detalhes lá dentro do relatório gerencial. É um fundo que passou por duas subscrições. A última ocorreu no mês 7 do ano passado. Vamos à frente aí. Aqui a gente já está dentro das entregas do último ano. E aqui é o ponto que a gente observa. O fundo, ele teve uma diminuição gritante no que ele vinha entregando. Então, ele chegou a entregar 55 centavos no final de dezembro. Teve aquele extraordinário lá de 92 centavos, que a gente via que não era algo sustentável. Foi só um extra. Volta a cair novamente, 58, 60. E ele mostra uma recuperação. 70, 70. Cai para 65, 65, 65, 65, 65, 65. Ou seja, atualmente o fundo estabilizou-se nesse patamar. E o que acontece? Como todo o mercado, você note que o yield tem melhorado não porque o dividendo, o rendimento melhorou. Você note que ele está estável desde o mês 6. O yield melhorou porque mês a mês, constantemente, as cotas vêm caindo. Então, saiu de patamares 83, 81, 73, 70, 65. Então, é por isso que o yield tem melhorado. E caiu mais ainda depois do fechamento. 65 centavos a uma cota de 65 representou um yield de 0,99, quase 1%. Os mesmos 65 centavos, na data que eu gravo esse vídeo, já representam 1,03. Por quê? Ora, a cota caiu de 65 reais da data que o vídeo está sendo gravado. Então, assim, se você optar por se posicionar em qualquer fundo imobiliário, até os fundos de papel, o que a gente vem observando é uma queda nas suas cotações também. Então, assim, os fundos de papel são um pouco setor, eu acho que é o único setor que não tem sofrido muito nas quedas. Mas logístico, shopping, lajes, qualquer setor está sofrendo muito. E os fundos de fundos, acredito que sejam os que mais estão sofrendo. O yield acumulado desse fundo atualmente está em 12,65%. Eu ressalto que este fundo ficou em primeiro lugar no ranqueamento que eu fiz lá dos top 10 fundos de fundos. Não quer dizer que ele seja o melhor, mas ele ficou muito bem ranqueado. Então, hoje a gente vai entender se é um fundo que foi só por questões atípicas ou se realmente é um fundo que, assim, cabe um estudo por parte de vocês. Então, aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e a gente vê alguns destaques da gestora falando o seguinte, o dividendo dos 65 centavos, a cota da data de fechamento deles, o market cap, que é o quanto o fundo vale, ele vale 129 milhões, ele coloca como patrimônio líquido 147, número de cotistas 8 mil, ele tem uma reserva acumulada aqui de 35 centavos, que é um ponto interessante a se observar. Ou seja, pode esperar aí entre dezembro e janeiro uma entrega novamente atípica. Se o fundo está entregando 65 centavos, provavelmente ele vai ter potencial para entregar algo em torno de R$1,00, 1,10 novamente, como a gente viu em cada fechamento de semestre. Aqui ele fala, ó, notas do gestor. Este mês o fundo distribuiu 65 centavos, representando um yield anualizado de 11%. O fundo apresentou um retorno aos cotistas de menos 3% versus 1,2% do IFIX. Então, assim, ele caiu mais do que o IFIX que eles estão querendo dizer aqui. Continuando, ele fala, no mês houve redução da exposição do fundo ao segmento corporativo, com a venda de parte do RCRB e do KNRI, com realização de prejuízo. Então, ó, o fundo teve que girar a carteira com prejuízo. Este prejuízo foi equilibrado pela venda de HGRU e GAUG, com ganho de capital. Então, isso é uma posição estratégica que, às vezes, o fundo faz. Ele vendeu 4 ativos, 2 com prejuízo, 2 com lucro, mas visando, almejando um excelente ganho numa nova alocação que ele se posicionou. Aí ele fala, ó, em setembro o fundo adquiriu Canip, que é um fundo de CRI, o VISC, que é de shopping, o SPVJ, que é de varejo. Então, ele optou por se posicionar nesses fundos aqui, ó. A receita recorrente do fundo foi de R$ 0,65, que a gente já observou ali atrás, que eu trouxe para vocês isso, mostrando que ela se estabilizou nessa faixa. E o fundo ainda conta com essa reserva de R$ 0,35. Vamos à frente. Aqui a gente vê o seguinte, ó, o mercado de fundos de investimento imobiliário é grande parte composto por dois tipos de fundo, tijolos ou papel. Os tijolos buscam investir em grandes partes dos recursos em imóveis físicos. Já os papéis buscam investir em dívidas. Hoje o mercado é composto por 51% de tijolos e 42% papel. Papel hoje já tomou bastante o mercado aí, tá? Assim, um tempo atrás papel era responsável por 15%, 20%. Hoje já é 42% e acredito que, assim, a continuar nesse ritmo, num espaçamento aí de mais uns 5 anos, o percentual aqui de papéis já ultrapassa tijolos para um patamar de 55% a 60%, tá? Continuando. Então aqui ele traz, ó, essa composição geral, ó. 51% é tijolos, 42% é papel, 6% é diversificado. E aqui ele vem falar o que é cada um. Essa informação é interessante para você ver hoje como o mercado vem se comportando, tá? É um ponto bem interessante. E dentro dos tijolos, como que funciona o percentual? E dentro dos fundos de papel, como que funciona o percentual? Então aqui, ó, Cris, fundos de fundos. Então saibam, pessoal, que fundo de fundo é considerado um fundo de papel. Por quê? Ele não tem tijolo de tijolo propriamente dito. Ou ele investe em outros fundos imobiliários, ou ele investe em outros fundos imobiliários de papel. Mas ele não tem um fundo de tijolo ali, ele não é um fundo de tijolo. Por isso ele também é considerado um fundo de papel. Então dentro de tijolos, ó, hoje, 34% é logístico, 18% é shopping, 20% é corporativo, que aqui a gente entende por corporativo como se fosse lajes. Ele vai ter ali o restante com percentuais menores, ó. Varejo, residencial, com percentuais bem menores aí. Vamos à frente. Aqui a gente vê o relatório do fundo em termos de... O que as receitas impactam aqui. No total do fundo. Vamos lá. Então, pessoal. Como eu esqueci de pegar isso aqui e printar pra vocês, eu resolvi vir aqui no relatório gerencial e trazer pra vocês. Então, olha as taxas que o fundo cobra. Ele cobra 0,35 de taxa de administração. É bem menor do que o normal de mercado. Palmas pra gestora. Esse foi um dos pontos que deixou esse fundo aqui ficando bem, bem qualificado lá, bem, bem ranqueado. E ele cobra uma taxa salgada de 30% do que ele conseguir exceder o benchmark, que é o IFIX. Se ele conseguir bater o IFIX, ele cobra uma taxa de 30% aí. Então, assim, taxa salgada de performance. Contudo, a gente vai observar o seguinte. Eu acredito que essa informação vai estar lá no final do relatório. Mas se não estiver, já fica aqui, já de amostra pra vocês. Então, a gestora não receberá a taxa de performance até que a cota do fundo volte a 113,25. Então, pessoal, palmas pra gestora. Porque até que essa cota volte a 113,25, então o fundo vai ficar um bom tempo aí sem receber taxa de performance. Então, as taxas que a gestora tem recebido desse fundo são taxas bem baixas aí. Vamos voltar lá pro vídeo, lá pro relatório gerencial normal. Vamos lá. Agora que a gente já viu as taxas, pessoal, vamos ver aqui agora o que as despesas têm representado frente ao total que o fundo recebe. Ele receita. Então, vocês vão ver que o impacto é bem pequeno. É um ponto muito positivo. Vamos pegar aqui setembro. 84 vezes 100, dividido por 1 milhão, que é o total aqui recebido. 1.187. 1.187. A gente vai perceber que as taxas, 7% de taxa cobrada. Então, é uma taxa bem aceitável, bem distante daqueles 15% que eu reputo ser um número aceitável de taxa. Bem, bem tranquilo em relação a isso. Vamos ver o acumulado do ano de 2021 pra nós aqui, pra ver o que tem receitado a taxa total do fundo. Então, agora, de despesas totais, a gente vê aqui 734 vezes 100, dividido pelas receitas totais, 11.397. Agora, a gente nota que as taxas continuam em 6,44%. Então, taxas bem aceitáveis aí. Ponto muito positivo nesse sentido aí. Pessoal, o seguinte, o último ponto que eu quero tratar aqui, a respeito desse fundo aqui, é o seguinte. Hoje, quem for comprar fundo de fundo, tem que ficar bastante atento como que o fundo tem feito a receita dele. Então, esse fundo, vocês observam que, hoje, a esse preço de cota, eu acredito que pode ser uma excelente opção. Como assim, Amu? Quando você for olhar pra um fundo de fundo, você tem que perceber como que ele tá conseguindo gerar receita. Hoje, de 1.187.000 desse fundo, 1.172.000 vem do rendimento dos fundos imobiliários que ele investe. Então, o giro que ele faz na carteira representou apenas 6.000 de 1.172.000. Então, note que o que eu quero dizer com isso é que essa receita, provavelmente, ela vai ser recorrente. Esse valor de 0,65 é um valor sustentável. É um valor que o fundo consegue gerar. Então, hoje, quem comprar esse fundo hoje, você vai ter um yield, mesmo que as cotas aumentem, você vai ter um yield próximo de 1% aí, ou até mais. Por quê? Se o fundo voltar pra aquele tempo que ele consegue gerar a carteira, você vai ter um yield até maior. Então, esse é um dos racionais que eu me posiciono quando eu olho pra fundos de fundos. Então, toda vez que você olhar pra um fundo de fundos no atual cenário, perceba-se quanto do capital que ele gera vem de ganho de capital, que é você girar a carteira. Porque, a partir disso, você consegue ter uma certa noção se o dinheiro é sustentável ou não. Porque se eu venho de giro de capital, cada vez mais vai ficar difícil pros FOFs conseguirem ficar girando a carteira. Vamos à frente aí. Vamos lá. Aqui a gente vê a diversificação do fundo. Então, a gente vê que o fundo investe quase que 5% em fundos da própria casa, no OUJP. Ele tem aqui também outro fundo da casa, OURE, mais 2,6%. E ele tem também o OULG, mais quase 2%. Tem pessoas que acham isso errado, conflito de interesse, ou coisa nesse sentido, e eu não vejo problema nenhum o fundo investir e comprar fundos da própria casa. Pra mim, estranho seria se a OURO Invest não comprasse ativos deles. Se nem eles compram um ativo deles, pra mim isso aí é pior do que eles comprarem. Desde que seja aqui balanceado dentro de um limite aceitável, ponto positivo. Outra situação bem positiva pro fundo. Outra posição bem... Outro ponto bem positivo pro fundo é sobre exposição. Então, hoje ele tem ali, ó, nenhum ativo representa mais do que 5%. Isso é muita segurança que o fundo proporciona. Outro ponto muito positivo. O caixa é apenas 1,8% em caixa. Ele está bem diversificado aí por segmentos, ó. Atualmente, 21% dele é laje. 23% logístico. 14% diversos. E a gente, assim, eu até sinto falta nesse fundo ter mais papéis. Se esse fundo estivesse com mais papéis, o proporcional dele, a possibilidade dele, seria um ganho até maior ainda. Um ponto estranho aqui que você observa é o seguinte. Ele fala, ó, da posição em FIS, o fundo segue com a principal posição. Cris, 31%. Logístico, 23%. E lajes, 14%. Só que esse número não bate, né? Tá, beleza. Não bate os dados aqui que ele está falando. Cadê os 31% aqui de Cris, ó? Não tem essa informação pra nós. Que eu até achei estranho dele não ter Cris. Não está representando tanto. Mas Cris aqui representa 31%. É um percentual até interessante aí. Vamos à frente aí. Vamos lá. Como eu falei lá atrás, e a gente já adiantou e viu esse slide, eu não vou comentá-lo. E assim, não é tão simples chegar no cálculo. Olha a quantidade de fórmula aqui que você tem que usar e aplicar pra saber se vai ter taxa de performance ou não. Mas, tá vendo que está zerado? Enquanto as cotas não voltarem ao normal, o fundo não consegue. Vai estar zerando essa taxa aí deles aí. Vamos à frente aí. Então, pessoal, o que eu tinha pra trazer a respeito do OUFF são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo. Comenta pra nós. Você, você gostou dos números apresentados? Eu vou falar o meu ponto de vista. Tem duas gestoras que eu sou meio pé atrás com ela. E uma delas eu não invisto de maneira nenhuma, que é a gestora Rio Bravo. Eu já tive, assim, problemas com alguns fundos da gestora. E eu passo longe de investimentos na gestora Rio Bravo. Não aqui, tô aqui pra demonizar, nem falar nada. É apenas um ponto de vista meu. Eu apenas opto por não investir em fundos da Rio Bravo. Eu também não gosto muito dos fundos da Ouro Investe, que é essa gestora aqui. Contudo, eu tenho que dar o braço a torcer. Eu não vi nada. E, ó, o que eu tenho que falar é o seguinte. Eu não acompanho esse fundo. Eu não sei o histórico passado desse fundo. Mas por tudo que eu vi no relatório, eu não vi nada que fosse algo assim, olha, cuidado com isso ou com aquilo. Então, assim, ó. Hoje, nas cotas atuais, excelente. O que não dá é pra um fundo igual a esse distribuir R$ 0,65 com a cota de R$ 100. Se você já é cotista e comprou ele nos patamares de R$ 100, infelizmente, né, foi uma decisão talvez não acertada. Mas agora, olhando pra ótica de agora, você pensar em se posicionar nesse fundo, eu acho que pode sim ser uma boa. Inclusive, pode ser que eu me exponha esse fundo. Eu estou bem tentado a... Eu já tenho o BLMR na minha carteira fechada. Estou bem tentado a incluir o IFID. E esse aqui pode ser uma terceira vertente aqui agora, que talvez eu escolha. Desconto muito grande, que foi o que eu falei. Chega a ser 35% a 40% de desconto no seu... Pra mim, é o valor de desconto real do PVP. Um bom yield pra quem entrar agora. Acredito que as cotas vão continuar caindo. Pode cair até mais. Então, o yield tende até a aumentar mais. Então, acredito que pode ser que eu me posicione nesse fundo. Contudo, bastante cuidado e atenção. O meu ponto de vista não representa indicação de compra, venda ou manutenção desse ativo. O meu objetivo aqui não é falar o que vocês devem ou não comprar. Inclusive, eu sou muito transparente de falar. Estou falando que essa gestora não é a melhor pra mim, na minha opinião. Mas, nesse caso aqui, pode ser que eu tenha que dar um braço a torcer. A gente também tem que ser... Tirar o viés de lado, né? E falar o que os números estão nos apresentando. Então, pode ser que eu me posicione nessa gestora sim. Enfim, diga aqui pra mim a sua opinião. O que você acha a respeito disso. Se você tem alguma informação que eu posso não estar sabendo a respeito desse fundo. Alguma situação de histórico aí. Mas, fora isso, comente aí que é muito importante pra nós. Compartilhe o vídeo, nos ajude a levar conhecimento a mais pessoas. Nos ajude a alcançar os 5 mil inscritos até o final do ano. Ou, quem sabe, até o janeiro do ano que vem. Se inscreva no canal e ative o sino pra isso. Torne-se membro. Nos ajude financeiramente apoiando o canal. E, com isso, você vai receber diversos e diversos benefícios. Tá aí, Max. Espero que você goste do vídeo. Goste do que a gente tá trazendo aqui pra você. Obrigado pela sugestão de vídeo. E, por ter me lembrado, que eu não tava lembrando de trazer esse vídeo aqui. Então, eu vou ficando por aqui. É um vídeo extra que eu tô gravando aqui só por causa disso, tá? Então, assim, eu tive tempo e resolvi adicionar esse vídeo. Vai ser um vídeo extra que vai sair aqui pra vocês. E eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Sejam boa tarde. Fui! Fui!